Eu trato com o B Bom galera, quem é o Thomas? Tenho 24 anos, trabalho em Ribeirão Preto Com auxiliar de manutenção, uma transportadora Meu hobby, carro rebaixado Gosto de treinar também Eu vou pra Ribeirão todos os dias Vou e volto Vamos lá, por que eu mudei pra Ribeirão? Um amigo meu tinha acabado de ficar solteiro Chegando lá Só eu e ele morava na época Era de boa, trampava, eu também trampava Até aí tava tudo bem Não bagunçava Fumava narguilha todo dia Se abraça Eu fiquei uns dois meses Chegava do trampo Chegava do curso Uns dois meses O filha da puta sabia fazer arroz E fingiu que não sabia fazer arroz Eu que fazia comida Chegava cansado do curso Dez e meia da noite Eu fazia comida O filha da puta só lavava a louça Depois de dois meses Que eu vi ele fazendo arroz Que ele fingiu que não sabia fazer arroz Só pra eu fazer arroz pra ele Até aí tudo bem Só que aí mudou mais um indivíduo Como é lá, rapaz? Todo mundo que largava das mulheres Oh, tem lugar aí Oh, tem sim Tô indo pra aí De repente Colocaram na porta Ela segue o baile Fé lá, pronta Agora fodeu Segue o baile na porta Mas por dentro os moleques Tavam como? Tudo chorando com saudade das mulheres Aí saiu essa música Na época saiu essa música Tinha umas lina Umas não Na verdade era uma, né? Não podia ver uma saveira, rapaz Queria ficar com o bonde da saveira A menina não podia ver uma saveira Que mandava mensagem pra todo mundo do grupo Só que pra mim O parceiro com o Navajunta era demais, mano Acho que o sonho dela era andar na cross Era bom dia Boa noite Era tudo memorário, velho Pra nós dois Aí o que que nós fez? Ela falou Ah, ela vai ter que dar uma lição nessa mina, mano Na época ela lançou a música E... Mina interesseira, velho Na moral mesmo Eu não consigo, velho Faz um teste pra vocês verem Quando vocês estiverem ficando com a mina E querem saber se ela é interesseira Fala um dia que você não tem álcool pra buscar ela E vê se ela vai brotar de Uber Vai a pé na sua casa Aí beleza, velho Nós pegou Foi fazer esse... Mandou fazer esse adesivo Só que Era pra ser um adesivo desse tamanho, né, mano Era pra ser um adesivo pequeno Eu lá trampando aqui, pá O mano me manda mensagem Fui ver Ô louco, mano O adesivo desse tamanho Ô, na moral, velho O adesivo... Ô, quem que viu o carro Põe uma foto aí Ô, olha o tamanho do adesivo, mano Pra que um hashtag desse tamanho, velho Não cabia Na hora que eu vi que ele colou no assaveiro dele Que na época minha tava na oficina Eu falei, mano, na moral, não vou colar isso aí, vai não Ô... Eu fiquei com vergonha, mano De colar Só que nós já tínhamos feito a merda, né Ficou, ó Vamos dar uma lição nessa mina aí, né Mostrar que nós é esperto A mina queria ficar com nós só por causa do assaveiro, velho Aí beleza, mano Ele colou o adesivo Ele andou um mês a mais que eu com o adesivo Porque se eu não me engano A minha tava na oficina na época E aí eu não colei Porque eu não ia ter como andar, né Tava montando a suspensão Virou uma repercussão Saber tudo puta E tinha gente que achava engraçado Tinha gente que levava pro coração Que nós era machista Mano, era só por causa da música E era uma brincadeira Sempre tem quem achar ruim Sempre tem quem achar da hora Nós se divertimos Nós íamos pros lugares Todo mundo tirava foto E tinha gente que tinha vergonha De ficar perto do carro Tinha lugar que a gente ia Que, ah, deixa eu tirar uma foto Pra mandar pra minha amiga, não sei o que As mina ia lá, tirava foto E era da hora, velho A gente se divertiu Um tempo com adesivo Tinha menina que não entrava no carro Pedia pra fechar o vidro Eu sou solteiro, mano Então eu não tenho vergonha de falar Tem menina que falava Não, mano, pelo amor de Deus Fecha esse vidro Eu não quero que ninguém Vier aqui dentro do carro Com adesivo desse Não sei o que E tinha menina que nem ligava Tá ligado? Mas é meio retardado da cabeça Eu falo, mano Só namorando pra não ter jeito, velho O problema foi quando Começou a chegar as multas, rapaz Mano, era multa nada a ver, velho Olha aqui Na moral mesmo Tudo isso daqui é multa Pra vocês não acharem que eu tô mentindo, mano Olha aqui Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete, oito, nove, dez Mano, eu tenho mais ponto que o Corinthians, parça Eu tenho a cabeça do Corinthians Tem mais ponto que o Corinthians eu tenho, mano Foi tudo por causa desse adesivo, mano Olha as multas pra você ver Olha as multas Buzinar pra surdo Dar seta pra cego Conduzir veículo com a viseira aberta De carro Já viu tomar a multa de De viseira aberta de carro Ô Conduzir veículo sem capacete Ô, sem maldade, mano É umas multas aqui, olha Não, lógico Eu tô zoando, né, mano Mas as multas era desnecessário, velho Muita multa Muita multa Você acha que eu tô zoando, mano É muita multa Muita multa Cada rolê, mano Era uma, duas multas diferentes, mano Até nós tirar essa porra desse adesivo E teve gente que postou no Face Fazendo mó graça E aí, nossa Foi, foi foda, né Foi foda Esse adesivo causou uma Discórdia pra tudo quanto é lado E quando eu vim com esse carro Pro Alisson Antônio Meu pai, rapaz Meu pai e minha mãe é Minha mãe é da igreja Meu pai Meu pai é Rapaz, meu pai É esses caras Sistemáticos pra caralho, mano É, criado em fazenda, filho Não é fuma na arguilha, não é velho Mas dentro de casa Ainda é um santo Assim, eles sabem, né Mas a gente respeita Não gosta, não gosta Se tá na cabeça deles Que o bagulho é droga É droga Se o fumaço é droga Pronto, acabou, mano Não adianta eu discutir Mano, eu vim pra cá Eu morava lá Eu vim pra cá de fim de semana Aí, o que que acontecia? Eu parava O carro Do lado que o adesivo Se abria o portão de casa Não dava pra ver, né Ou guardava na casa De um amigo meu Se ele estiver assistindo esse vídeo Ele sabe que é verdade Fala, vou deixar meu carro aí Na sua casa, mano Na hora que eu for pra praça Se for pra algum lugar Se for dar um pião Pega o carro aí na sua casa Não, fechou Beleza Só que teve um certo dia Eu acordei atrasado Pra ir trampar, mano Meu carro tava aqui Na porta de casa O que que eu fiz? Subi com ele pra rodoviária Pra ver que eu perdeu o busão Deixei ele na praça Aí, beleza Eu lá trampando, né O telefone tocou Atendi Ô, Thomas Oi Esse carro aqui Que tá na praça É seu? Era meu pai Eu falei Por quê? Tem um tudo puto aqui É seu esse carro? Falei Vixe, mano Agora fudeu O que que eu vou falar? Falei Ah, pai É meu sim Queria vergonha Na sua cara, Thomas Por isso que você reclama Que você não namora As coisas que você Colra no carro E nisso, mano Um monte de gente Já tinha postado Porque, mano A rodoviária lota Pra ir pro povo trampar E meu carro parava Bem na porta do rodoviária Assim Mano, um monte de gente Me mandando print Do meu carro Nos status dos outros Oh, não sei o que Quero dar uma volta nesse carro Oh, já vou convidar as amigas Mano, tinha gente que zoava muito E aí, mano Eu discuti com meu pai esse dia Tal Respeitei a opinião dele A opinião da minha mãe Que eles eram de fato Que eles são Que meu pai falou Ah, você Você criava minha família certa Não sei o que Mas Não aceita brincadeira, né Então Peguei Foi o dia que eu decidi Tirar o adesivo Tirar o adesivo Por conta do meu pai E por conta desse monte De multa que eu tomei, mano Teve uma multa que eu tomei De Dois mil e quinhentos reais De arrancada brusca Eu lembro até hoje Tava até no jogo do Brasil Eu saí do trampo Tava indo Direto pro jogo Num bar Perdão na Herpe Ali E na avenida Tinha uma viatura parada Eu passei com o som Eu sou acostumado a andar com o som razoável Só que esse dia Quando eu vejo viatura Eu baixo o som Isso é automático De quem tem saveiro, né, mano? De quem tem som também Não vai desrespeitar a polícia Peguei Passei com o som baixinho Só que eu vi que na viatura, mano Era feminina Era mulher Que tava na viatura Eu falei Mano, vai dar ruim Porque só tava eu passando, né Não tava tendo muito movimento Porque tinha muita gente Que não tava trabalhando Por causa do jogo Mas eu trabalhei Aí eu vi que Que essa mulher Rodou demais pro meu carro, mano E eu falei Nossa, tomei multa de som Eu acho Só que passou um tempo Chegou essa multa De arrancada brusca, mano Acho que Como não tinha como Ela ter me parado ali Ela me deu uma multa De arrancada brusca Porque eu Como se eu tivesse Tivesse plantado o pneu Fazendo bagunça Com o carro pra rua Sabe que eu nunca fiz Esse tipo de coisa Porque nós Trabalha pra ter as coisas Dá o que fazer Pra deixar o carro Do jeito que nós gostamos Pra nós Dar relaxo Com as coisas pra rua Eu nunca fui desse tipo, mano Até porque quebra o carro E Depois o prejuízo é maior E quem Conhece meu carro Sabe, mano Minha roda é muito grande Pro motor do meu carro Não tem como cantar pneu Mas até você provar, mano Que jacaré Ela é toco, parça Ela é burocrática demais, mano Então às vezes é melhor Você pagar Ficar quieto E do que bater de frente, mano Não dá Eu tive um prejuízo muito grande Tanto eu Como o meu amigo Que era pra nós Estar andando De saber E de hornet, mano Era pra nós Estar bem de vida Pra caralho Mas foi da hora Foi Um bagulho que ninguém Tem coragem de fazer E eu falo pra vocês Não faz um bagulho desse, mano Não faz Ou não faça exagerado Bagulho a boca Bom, foi isso Meu primeiro vídeo Espero que vocês tenham gostado Me segue no Instagram Segue na minha página de Saber Que eu tenho uma página de Saber também E deixa o like aí Se você gostar E é nóis Eu trato com Bebe 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 Bebe